Aí ó, um lado já foi, né? Você tá doido? Só o véi tá trincando, moço. Tive que virar o caminhão, não deu. Só faltou o pretinho mesmo. Você tá doido? Aí ficou, ó, bom. Ó a badana, metade lavada. E metade não. Agora eu lavar esse lado aqui. Esperar esse sol dar uma baixada pra pular os perfil e roda aí. Tem que coisarada. Só vai faltar o pretinho, né? Você tá doido? Dá uma usada d'água. Chama. Chama nos burin. Uma roda fácil. Tem essa um tracinho organizado aqui, ó. E aí? Salinha dos motoristas, tudo certinho. Piazinha. Banheirinho, ó. É os guripas. Pô, eu vou tomar um banhão aqui. Tem um chuveirão aí, ó. Ó o chuveirão. Acertado, ué. Dá um cagão, hein. Tomar um banho. Olha os guripas. Eita, pôr do sol do ódio. Que dia mais maravilhoso, né? E não choveu. Graças a Deus. E o carro tá aí, ó. No grau. Chama. Ó a pezinha do soneco aqui, ó. Ontem. É, ontem eu tava descarregando. Ela tava descarregando lá no Cajamar também. E tá no gralho, né? É, os guris do soneco não tem o que fazer. E eu acho que eu vou agarrar coragem. Vou me botar no polimento. Mandei mensagem pro cara ali da transportadora ali da Lemar. Porque eu vou cagar amanhã. Ele pediu pra... Amanhã, seis horas da manhã. Ele falou que eu tenho que tá na doca carregando já. Então... Mandei mensagem pra ele pra ver se dá de dar entrada hoje, né? Se não, amanhã eu apareço umas cinco e meia. Cinco horas. E vou lá e dou a entrada e tudo certo. Vem. Que carro doido, moço. Cê tá doido. Meu Deus, sou apaixonado nesse carro. Dá até... Como é que eu vou te dizer? Dá até dó de sair dele pra pegar uma carreta. Mas também eu sei que uma carreta vai ser bem mais top que ele, né? Não que ele não seja, né? Porque, olha, é lindo demais também, ó. E ó... Será que eu vou carregar só amanhã mesmo, né? Eu peguei um... Uma motivação aqui pra... Pra puleu os perfis e coisa orada. Aí o cara vai suando e vai... Vai tomando uma geladinha. Quero encher o... Quero encher ele de adesivo. Comprei duas cartelas lá no Ziz lá. Daí botei aqui. Daí o que eu tinha ganhado do... Do flogão do... Lá do piazinho lá do... De onde é que ele é, cara? Acho que é da Garuva. Garuva? Garuva? Barra velha? Acho que é. Barra velha, acho que é. Nem me lembra. Aí botei ali. Porque era encher de adesivo. Vamos ver se demos um gralho agora. Chama. Aí, ó. Cês tá doido. Cês tá doido, jovem. 5h30 da manhã. Eu nunca acordei tão cedo pra dar uma entrada numa doca. Pra carregar o carro. Tu é doido. Agora cês tá indo. A banda não gostar pra carregar. Se Deus quiser fazer uma coletinha aqui. Eu tô falando com a Jamar aí. E arrochar pro peixe. Pra mais daqui a pouco. Tu é doido. E o sol? Como é que tá o sol? O sol já tá estralando já, né? 5h da manhã o sol já tava... Como é que tava? E olha o periquito. Bandeirinha do Baço Frutas. Rolou um grau na salda dele também na madrugada. Aquela cruzarada toda. Eu vou carregar. Ele vai carregar lá no Jatamar. No Cajamar. Tem tudo certo. Vai dormindo, olha. 1-4-7. Tá dormindo sentado aí? Tá dormindo sentado? Eu vou carregar. Já vem aí. Vai dormir enquanto eu vou lá carregar, velho. Ah, vai dormir de que jeito, durinho? Não tem como dormir, né? Quem é que dorme, né? Me deram, botaram uma coisa na minha água. O que que eu faço aqui, mãe? Eu tô pra morar, meu irmão. Botar alguma coisa na minha. Não, 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 mãe. Calma, mãe. É que deu ruim aqui, mãe. Eu tô meio as filas, meio louco. Beleza. Tá rolando, olha. Já venho. Tenta dormir. Se dá com pouco, eu vou te acordar pra nós ir, pô. Ficar de Amar City. Beijo. Até daqui a pouco. E aí, ó, temos saindo do 68, parei pra almoçar, coisa errada, só de boa. Agora são uma hora e três minutos, uma hora em ponto, que esse meu celular, esse meu celular não. A loja é adiantada, né? Cê tá doido. E aí, ó, só a parceria da viajada, jovem. Ei, carro doido da peste. Cê tá doido, moço. Tu é louco. Eita, carro doido. Olha onde, né, cara? Que caminhão mais lindo, véi. Olha aí, ó. Esproqueiragem, esproqueiragem. É, mano. Aí, aí, aí. Cê tá doido, né? É, os gulis não tem o que fazer. Chama. Agora eu ia ver cama pau por hora. Pressãozuda, te atrapalhei, foi mal. Comecei meu rádio, agora o botão ativa. Ó, chato. Ô, tá escutando? Tô. Ô, eu achei que não tava bom. Queria, galera, tá chegando e limpou. Ui, mas amanhã tem um comunicativo agora. Que depressão sem rádio, cara. Tua louco. Tu lembra, cara? Acho que é melhor não ter som aqui, não ter rádio. Deus doido, cara. Aí passa os outros e chamam no rádio. Se nem o meu PTT tava estragado, uma e dava raiva. O cara não consegue falar com ninguém em rádio. Tua louco. Tua louco. Fala, Deus doido. Sem rádio é avançado. mas agora temos online vamos dar eita carro dojo é o caminho que eu tenho que fazer esse piada é leite esse carro é duro demais cheio de anicel olha isso ar tudo é isso e próximo é quero botar uns strobinhos lá em cima igual aqui lá você tá doido meus amigos não tem o que fazer uns gritos só por dali eu passei do cajati da gaia em cima do tandinho o chavinho aí vai descarregar lá no Curitiba mesmo vou ter que ir o chavinho vai descarregar lá no Curitiba mesmo e eu vou lá pro PG eu vou descarregar lá no tardezinho da noite sei lá que hora que eu vou chegar lá três horas agora quatro, cinco, seis, sete acho que é umas sete, oito horas da noite lá no PG descarregar e se jogar pro Curitiba de novo daí amanhã eu vou lá no cara botar a programação do VM aqui da programação sem ar lá né e trocar o caninho ali que tebrou ali dentro do colê trocar o soldado, não sei e rezar pra ficar bom né porque se não ficar bom, se não melhorar o Ricardo falou que daí eu vou fazer umas viagens no no Iveco eles tem uns truquezão no Iveco lá também o Iveco Vermelho e daí tá parado lá sem motorista então ele falou que eu vou fazer uma viagem e até esse aqui ficar pronto se não ficar bom né, tomara que fique tomara que bote a programação lá e fique tesão pro Giaia eu não gosto de trocar de caminhão aí vou botar sem motorista né, daí não tem como dizer não né só se não tiver carrado né aí não me importa a gente ficar parado né é bom que até eu ia na autoescola e ele dá a entrada em carteira e coisa assada pra mudar a carteira vou dar ideia pra ele, dar ideia, vou dar ideia de ó vamos virar carreteiro, pegar um trem desse ó nossa senhora do céu vou pedir pra ele pegar um verdão pra mim me calou com um verdão num balzão de ponta assim você tá doido